I'm happy with you, I feel you Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Quem fala mais uma vez é o DAT, trazendo mais um vídeo pra vocês E sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal Galera, galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Vou trazer mais uma localização aí de uma física não aplicada, de um wall break, sei lá como vocês prefiram chamar aí É um standzinho de tiro muito louco, agora eu vou mostrar pra vocês a localização A localização é esta daqui, certo? Então, é mais um local a qual eu não tinha trazido ainda, não trouxe pra vocês E aqui tem um macete, você vai pular naquele primeiro muro, vai pular nesse segundo muro Vai sacar aqui de uma pistola pra ir mirando ali, pra poder andar direitinho em cima dessa mureta pra você não cair Chegando aqui você vai virar pra sua esquerda, vai apertar o quadrado e simplesmente ele vai subir E aí já estamos no wall break E esse é um dos wall breaks mais completos que tem Você consegue pegar os caras no nível da rua, consegue pegar os caras no nível dessa laje Você consegue pegar helicóptero, derrubar o que você quiser Então é só você chamar aí 3 ou 4 níveis de polícia e simplesmente ser feliz O jogo, o bagulho é muito bom, de verdade E também tem aquela situação em que você aumenta a sua cadência de tiro 100% Se caso você, com todos os wall breaks que eu trouxe, todos os stands de tiro que eu trouxe Tudo que eu já trouxe pra você até hoje Se caso você não conseguiu, simplesmente hoje você vai conseguir Porque não precisa de muita coisa, certo? Só você chamar 4 ou 5 níveis de polícia E ficar aí se acabando aí rapidinho, coisa de meia hora E aí você consegue grudar todo mundo e fazer o que você tem que fazer Que é aumentar o seu nível aí de tiro Consequentemente você vai matar bastante pessoas Você vai aumentar também o seu suporte de munição Tipo se você, se cabia 10 vai começar a caber 20 Se cabia mil vai começar a caber 2 mil E aí sucessivamente você vai fazendo aí, vai aumentando aí No caso a sua munição vai ficando maior Tipo assim, você tem um maior número de munição no mesmo, no seu inventário Agora sim achei a palavra Outra coisa que eu queria falar pra vocês Eu acabei gravando até o áudio daquela atualização 1.12 Com todas as referências sobre os apartamentos novos, serviços, carros E tudo mais que a Rockstar vai acrescentar Porém, eu não vou trazer não porque a galera, um monte de gente já trouxe Não vai falar, ah Dato, mas você traz o conteúdo que a grande maioria dos youtubers trazem E nós assistimos da mesma forma Mas, meu, eu não tô afim de trazer não Porque todo mundo já trouxe Trouxeram quem fez, fez muito bem Então não tem muito o que você pegar E ficar aí, é, mais remoendo no que já tá, entendeu? Porque se fosse uma gameplay, beleza Mas ia colocar uma gameplay de fundo Uma gameplay aleatória E consequentemente eu ia fazer aí Falar todas as coisas que vocês já sabem Então é só aguardar aí, acho que se eu não me engano Dia 7 aí, tá previsto pro dia 7 Chegar aí a nova atualização Então bora lá galera, vamos jogar Vamos curtir aí Que vem mais uma atualização de DLC Desta vez eu não tenho a certeza Mas eu acho, não sei se é gratuita Ou se é paga Eu tô louco pra que saia uma atualização paga Porque aí saindo uma atualização paga Eles vão colocar coisas de verdade Não que eles não venham colocando Mas vão colocar modos e mais modos Acho que eles estão segurando isso aí Pra poder colocar uma atualização Que você tem que pagar, certo galera? Então desde já era isso que eu queria mostrar pra vocês Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like Gostou mais ainda, favorite o vídeo Se não era inscrito do canal, gostou do que viu Simplesmente se inscreva pra tá acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal também estão na descrição Facebook É facebook.com.brksdato Twitter é arroba brksdato Não esqueça de adicionar Eu também criei aí umas extensões pra Google Chrome Criei uma extensão também pro Mozilla Firefox Pra que você possa adicionar e não perder nenhum vídeo Então desde já meu forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E eu fui